Bem-vindo ao canal do Instituto Piano Brasileiro. Enquanto preparamos essa entrevista, quero lhe convidar para se tornar um assinante do IPB. Clique no link do site Catarse na descrição deste vídeo e nos ajude a continuar com nossas atividades. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, curtir este vídeo e também nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado! Oi pessoal, aqui é o Alexandre Dias, diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o grande prazer de ter meu lado a Francisca Aquino, que é pianista, compositora e arranjadora. Nós vamos conversar sobre essas várias facetas de sua carreira. Francisca, seja muito bem-vinda ao IPB. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Para mim é uma honra sem tamanho estar sentada aqui ao lado de Alexandre, que eu tenho a maior admiração por ele e pelo trabalho dele. Até Alexandre, realmente a minha admiração por você é enorme e você está fazendo um trabalho que o Brasil carece enormemente, enormemente. Ainda bem que tem você, ainda bem. Imagina, vice-versa, a recíproca é verdadeira. Obrigado, Francisca. Eu queria começar falando sobre o duo que você tem com a Sarah Cohn, que foi o motivo de você ter vindo à Brasília para dar um recital aqui na Casa Thomas Jefferson. Você podia falar sobre esse trabalho que você faz com a Sarah? Então, para mim é muito enriquecedor convivência com a Sarah, uma pianista que traz uma bagagem... Ela já tinha um duo com a Miriam, Braga, e a Miriam viajou para se tatuir. E aí a gente se encontrou um dia numa roda de choro e ficamos amigas. E aí vai, vai, e aí teve a ideia. A gente fez um primeiro programa que deu muito prazer. A gente fez Petrusca e o Fantasinha Infamenor de Schubert. E fizemos o trenzinho do Caipira, no arranjo do Ricardo, direto da Orva Orquestral para Piano Quatro Mãos. Então, a nossa estreia foi realmente... E vocês tocaram aqui esse repertório anteriormente. E agora estamos com outro. Qual que vai ser agora? Agora tem... A gente começa com uma das peças da suíte do Ratmanino. A gente vai tocar na balsa do Radamés. Vamos fazer uma peça que eu vi numa homenagem que teve na Unirio, que é os seis episódios de Animais do Almeida Prado. Que eu fiquei encantada com a peça. É para Quatro Mãos, original. Fiquei encantada. Falei, Sarah, quero tocar isso. E ela é um expert de Almeida Prado. E domina tudo. Falei, nossa, a Sarah está tocando comigo porque meu ritmo está bom. Porque haja polirritmia. Muita. Então, é um trabalho muito desafiador, de sonoridade, de expressividade. É uma outra linguagem bastante diferente para mim. Muito boa. Hoje a gente está fazendo Folias de um Bloco Infantil, do Vila, também. Estamos fazendo a Petite Suite, de Debussy. E a Rapisódio Espaiole, de Ravel. Nossa, que super repertório. Parabéns. Então, repertório que dá muito prazer. Francisca, como eu mencionei, você é multifacetada. Você tem várias vertentes na sua carreira. E você começou, primeiro, estudando piano mesmo, para ser pianista. Estudando repertório tradicional. Você podia falar sobre esse começo, lá em Goiânia? Como é que foi? Isso. Então, eu nasci numa casa de pianista, que minha mãe era. Pianista. O piano ficava na sala, lugar nobre. Hoje, ocupado por televisões. Deve ser. Então, todos os dias, depois do jantar, ela ia para o piano tocar para a gente cantar. Então, a minha infância foi sempre assim. O piano estava sempre presente. Ela tocava. Ela é professora da UFG. E eu, logo que alcancei o piano, não sei nem que idade foi isso, já começava a tocar. Tudo que eu via, eu chegava no piano e tocava. Ela viu que eu tinha um dom. E, naquela época, eu me lembro de ouvir uma coisa que ela, assim, jamais me tolheu. Mas eu ouvi falar... Havia uma teoria na época de que tocar de ouvido era prejudicial. Tinha uma teoria dessa na época. Mas, minha mãe, jamais... Mas, eu ouvi isso, seja no conservatório, é diz que tocar de ouvido... Imagina, tocar de ouvido é importantíssimo. Importantíssimo. É importantíssimo hoje. Eu acho, né? Também, eu dando aula... Um dos períodos da aula, da aula, se estuda isso, estuda baixo, estuda zero, tem que tirar a música de ouvido. Tem que tirar a mão direita, a mão esquerda, vamos fazer um acompanhamento, aprender a ler cifra, aprender... Desde pequeno. E você sempre teve um ouvido muito bom, né? É. Quanto que você percebeu que você tinha ouvido absoluto? Ah, eu mesmo... Quando eu entrei para o conservatório de música da UFG, que eu devia ter sete anos, que eu achava que tinha alguma coisa diferente, porque eu via uma frase, escrevia e ficava um tempão esperando todo mundo escrever. Aí tinha que... A professora repetia várias vezes para todo mundo escrever. E eu realmente escrevia na primeira. Isso no ditado melódico, né? Sempre assim, uma facilidade muito grande. Depois, até já com filho grande, Janaína, minha filha, adorava fazer cluster. Com mãe, que notas são essas? Adorava. É mesmo? É. Agora ele já não é tão... Ele já não está assim mais. Não está mesmo. Não está. Eu quero até pesquisar por que ele foi... Ele está indo embora. Que interessante, Francisca. Bom, aí, no conservatório lá em Goiânia, você estudou com quem? Então, eu já comecei a estudar com a Wanda Fleuriel Morim, que foi uma grande pedagoga. Ela foi aluna do Estrela e foi para Goiânia. E fiquei praticamente todo o tempo. Eu fui aluna dela, que me deu uma excelente base técnica. Depois, eu me casei e ainda interrompi o curso, né? Me casei e me mudei para Moscou com o meu primeiro marido, que é o Luiz Graciliano Salles, pai das minhas quatro filhas, que ganhou uma bolsa para o Conservatório Tchaikovsky em Moscou. Então, lá eu morei dois anos. Mas eu trabalhava na nossa embaixada. Foi a maneira que eu pude ir para Moscou. Naquela época, você só ia... Você só poderia ir a Moscou para morar em duas... Somente... Havia duas possibilidades. Ou você ia trabalhar para o seu país, numa embaixada, ou você era bolsista do governo soviético. E o Luiz ganhou a bolsa do governo soviético para estudar. Eu tentei, mas não consegui. Então, o pai dele era, por coincidência, assim, dessas coisas da vida, ele era amicíssimo do nosso embaixador lá, na época, Celso Souza e Silva, que era um amante da música, assim, ele tinha piano de cauda na embaixada. Toda vez que Moreira Lima ia lá, ele fazia um recital na embaixada, ele chamava. Ele era amante da música, frequentador de sala de concerto e tudo. E aí eu fui trabalhar na embaixada. Isso foi em que ano, em que época? De 76 a 78. Em 77 nasceu a minha filha mais velha, nasceu lá. Depois disso a gente foi para... Bom, a experiência de Moscou realmente foi um marco na minha vida, porque a gente ia ao conservatório várias vezes por semana e eram, assim... Os concertos, assim, não tem nem como dizer, porque o nível altíssimo, a escola de cordas e de piano do conservatório é conhecida no mundo todo, né? E lá eu tive a ocasião de presenciar o concurso Tchaikovsky de 78. Dois fatos muito interessantes. Nesse ano de 78, quem participou de brasileiro no violoncelo foi o Márcio Carneiro, que depois, anos depois, veio a ser professor da Janaína em Sion. Bom, e a gente estava lá nessa época e no... só que a gente assistiu as provas de piano e as de canto, que na época eu estava muito interessada em canto. Não dava para assistir tudo. E de piano, nunca me esqueço, foi o Mikhail Pletnjov, que hoje é regente, né, também... Ele que ganhou, né? Ele que ganhou. Ele tinha 21, se não me engano, e fez um estudo de terças absolutamente fascinante, assim... Do Chopin, né? É. Foi o estudo que ele escolheu. Você assistiu, então, a prova final lá no concurso Tchaikovsky? E a final é um concerto de Tchaikovsky, só que todo mundo escolhe o número 1, lógico. E tinha um... se não me engano eram 10 finalistas, agora já me falha a memória. E a nossa bandeira estava assistiada na porta do conservatório de Tchaikovsky. Isso é uma emoção. Então, eu virava para o Luís e falava, a TV Globo tinha que estar aqui para filmar essa bandeira brasileira do lado da... Todos os países que tinham finalistas estavam com as bandeiras enormes hasteadas ao lado da estátua do Tchaikovsky, né? Então, a nossa estava lá porque a Diana Caxo foi finalista. Exato. Nesse ano de 78. E que? Então, era assim, um orgulho muito grande para nós. E a Diana também, ela foi premiada no concurso Chopin, né? Foi, né? Ela ficou em sexto lugar no concurso Chopin um pouco antes. E lembramos que também o Arthur Morellino alguns anos... Já tinha sido. Ficou em terceiro. É, já tinha sido, é. Que beleza, Francisco. Foi uma experiência assim... É assim... Não dá nem para descrever. Só vivendo mesmo, né? O Luís chegou a assistir o Richter na Malizal. Porque o conservatório tinha duas salas. Balchoitzal, que é a grande sala. E Malizal, que era a sala pequena. Pequena sala. E ele chegou a assistir o Richter nessa pequena sala que disse que o Richter gostava muito dessa sala por causa da acústica dela. Sim. Então, teve muita coisa. Teve integral de concertos de Beethoven com o Guileus. Eu ia perguntar do Guileus se você chegou a vê-lo. Pois é. Cheguei a vê-lo, é. Que maravilha. Vitor Tretiakov, o violinista. Olha, muita, muita gente. O professor dele era um músico excelente, maravilhoso. Gravou por lá. Chamava Gleb Barissovich Axelrod. Gleb Barissovich Axelrod. Muito tempo sem falar russo, aí já gaguejo. Aliás, você teve que aprender também russo para viver lá. É, nós dois. É, para viver lá. Fantástico. Então, Francisca, depois desse período, como é que foi a transição aqui de volta para o Brasil? Você depois veio para Brasília, né? Foi. Então, eu tinha interrompido o meu curso para morar em Moscou e na volta eu retomei, terminei a graduação. Eu já tinha duas filhas e aí a gente ficou um tempo em Brasília e logo o Luiz foi convidado para trabalhar aqui no MINK, no Ministério da Cultura, então nós mudamos para cá. Eu já tinha três filhas e estava grávida da quarta, que é a Luísa. Aí mudamos para cá. Aqui tivemos uma escola, a Opus Centro de Estudos. Luísa, atual professora da UNB. É, substituta, professora substituta da UNB. E... Vocês mudaram uma escola aqui? Isso. Opus Centro de Estudos. Funcionava lá no Brasília Radio Center, numa sala. Até quem foi professor lá foi o Nivaldo, da flauta, o Jaime foi, do violão, Jaime Hernandes Dias. E você dava aula de piano? É, eu dava aula de piano, teoria, solfejo. Certo. Tava aula de... Que lindo. Bastante coisa. Eu sei que depois eu fui fazer o concurso para a Escola de Música, né? Para o GDF, só que o meu diploma de graduação, ele não serve, ele não me habilita. Eu tinha que fazer a licenciatura. Aí, então, eu voltei para a universidade e... Terminei a licenciatura e assumi na escola. E, mais ou menos nessa época, né? Conheci Bete e Erneste Dias, que foi o meu DU de enorme duração. Um DU, assim, que me... A mim, pessoalmente e profissionalmente, foi um... Me proporcionou um crescimento muito grande. Porque a Bete tem uma bagagem enorme, tanto na música popular, né? Que ela foi... Ela trabalhou na Fina Flor do Samba com Bete Carvalho. Ela tem uma experiência enorme. Foi com a Bete que eu aprendi a tocar choro. Foi com a Bete. Entende? Para fazer leve... Grande flautista e filha da Odete e Erneste Dias. Da Odete. Da Odete. Então, a Bete... Levado. Não, Fran, está pesado. Sem pedal. Entende? Mais mozartiano. Mais... Mais... É... Mais... Eu sei que eu fui pegando e aprendi muito com ela. E a gente, né? Gravamos o CD A Inúbia do Cabocolinho. Que foi selecionado pro Projeto Rumos do Itaú Cultural. Que foi uma honraria muito grande pra nós. Né? Sim. É, Francisca. Você mencionou que começou a tocar choro com a Bete, né? Isso. Queria que você comentasse um pouco também sobre repertório. Porque você começou tocando um repertório bastante tradicional, né? Ligado a música de concerto, Chopin, Beethoven. Sim. Até se você puder mencionar algumas obras, se você se lembrar que você tocava nessa época lá em Goiânia. E depois você começou a expandir bastante pro que se chama de música popular, né? E depois, virando uma grande arranjadora, nós vamos falar dessa outra parte sua compositora também. Como é que você... Bom, você podia mencionar um pouco essa transição de repertório? A transição é... É a vida. É a vida que fala. Porque eu achei... Eu fiquei tanto tempo sem estudar. Fiquei 15 anos sem estudar. Eu achava que não ia mais subir no palco, não ia mais voltar a tocar. Isso depois que você teve as suas filhas, que você estava dedicando à maternidade, né? É, que eu tive as minhas filhas. Isso. E eu só dava aula pra iniciante, então não estudava, não estava estudando. Aí foi a necessidade mesmo, necessidade. Com que que eu vou... Entende? Com que que eu vou ganhar dinheiro? Na música erudita não vai me dar dinheiro. Eu tava já fazendo o... É a premência mesmo, financeira. Preciso. Falei assim, vou tocar em restaurante, tocar em bar, tocar... Então eu toquei em vários lugares, toquei no... Comecei no Tasca, um restaurante português. Toquei no Lakes Baby Beef, lá no... Nem sei se existe. Lá no Lago Sul. Toquei no Piantela, no restaurante. É... No Cesare, que a Fátima tinha. A Fátima era uma das sócias. Fátima Gouveia, minha colega na... E eu fui pegando muita cancha. No Cesare eu tinha uma noite só pra mim. Então eu olhava muito cabelo preto, muito assim, ou seja, gente jovem. Eu punha muito Egberto Gismontes. Se eu via mais gente grisalha, eu punha mais bolero. Então foi me dando uma cancha muito grande, sabe? Uma experiência, assim, muito grande isso. Eu acho interessante que você mencionou que nessa época você ainda não improvisava muito, né? Você escrevia todos os arranjos que você tocava? Como é que era? Eu escrevia um guia pra mim. Eu guardei isso aqui. Você quer que eu fale disso? Não. Pode falar. Eu falo? Sim. Por causa de dinheiro também. Eu tocava em casamento, um atrás do outro. Um atrás do outro. Fim de semana só casamento. Aí um dia um senador, era um casamento, era um churrasco de aniversário de um senador no clube do Congresso. Então o senador aluga uma churrasqueira, né? E aí vão os músicos lá tocar. E a mulher dele falou pra Kátia, ele adora a música Borbulhas de Amor, do Fagner. Ele quer ouvir Borbulhas de Amor no churrasco. Eu tirei Borbulhas de Amor, pendurei com o durex na parede da minha casa e falei, eu nunca mais uso o meu ouvido para isso. Que foi 98, julho de 98. Em 99, exatamente um ano depois, eu estava com o Ricardo Vasconcelos na convenção da International Society of Basists, apresentando um recital só de música brasileira, de câmera para contrabaixo de piano. Ou seja, o contrabaixo não acompanhador, camerista. Pois é, vamos falar então do Ricardo Vasconcelos, seu esposo, né? E com quem você tem um duo muito importante de contrabaixo e piano, né? Isso. E juntos vocês inclusive criaram uma editora chamada Assunto Grave. Isso. Você podia falar sobre a proposta da editora e esse trabalho que vocês passaram a desenvolver? Eu acho interessante te contar como é que nasceu essa parceria. Antes da gente ir para os Estados Unidos, a gente já trabalhava juntos, porque o Ricardo era o maestro arregimentador da orquestra que tocava nos jantares oficiais do Itamaraty para chefes de Estado, quando vinham em missão diplomática. Então, com o Ricardo, às vezes chegava um telefonema do cerimonial do Itamaraty, olha, semana que vem, segunda-feira, está o jantar para o presidente do Paraguai, ou da Colômbia, ou da Bolívia. E a gente tinha que ir às embaixadas, pegar lá um monte de LPs da música do país deles, porque não existia internet. Então, com o LP, eu ponho o LP para tocar na radiola e ia escrevendo os temas. E aí, o Ricardo arranjava e a gente fazia esses arranjos, tipo a toque de caixa rapidíssimo. Virávamos à noite, porque tinha que ficar pronto. E a gente tocava a música do país daquele presidente. E para qual formação? Para a orquestra? Era para a orquestra. Começou com uma orquestra de cordas, tinha... E chegou a ter muitos músicos, muitos músicos que o Ricardo regimentava. E isso foi assim, principalmente, um divisor de águas para o trabalho do Ricardo lá, foi o dia do Bush. Porque o Bush, geralmente, ele deixava a música para a hora do licor, do café com licor, a música do país. E o Bush viu o Red Time do Scott Joplin, saiu de onde ele estava, foi lá na orquestra cumprimentar o maestro. Aí, o pessoal do cerimonial ficou doido. Como é que o Bush sai e vai cumprimentar o maestro? Ou seja, dando a importância que... Você está falando do Bush pai. É, pai. Como que... Ele sabia que alguém estava ali... Que legal. ...fazendo um trabalho. Sim, sim. É importante que esse trabalho era para homenageá-lo, né? Chegou ao ouvido dele ali e atingiu ele. É, ele ouviu o Scott Joplin, sabe? Aí, ele foi lá na orquestra cumprimentar o Ricardo, o pessoal do Tamaraty ficou todo. Aí, isso deu mais... Lógico, deu mais apoio para o Ricardo, para ele realizar o trabalho. Porque eles viram que isso era importante. Claro. Era importante, né? Então, eu fiz esse trabalho. Isso me deu muita experiência. Então, o Ricardo sempre fala... Porque o Ricardo tem um ouvido excelente. A única diferença entre mim e ele é que eu pego muito rápido. Só isso. É só a velocidade para pegar as músicas e escrever. Entendeu? Ele tem um ouvido muito bom. Então, isso me deu uma experiência muito grande. E aí, vocês criaram a editora Assunto Graal. A editora, ela nasceu porque a gente... Logo depois desse... Eu conto essa história toda? Conto? Conto. Logo depois desse recital em Iowa, na convenção da International Society of Basics, a gente fez o recital e na porta, já foi um sucesso absoluto, na porta, tinha um editor falando, eu quero publicar tudo isso, todo o recital. Tá tudo escrito, eu quero publicar tudo. Aí, quando nós fomos sentar para ver, ó, a gente tem direito autoral, é... De cada compositor, né? É... Pixinguinha, é... Chico Buarque. Aí, como ele era um editor de perfil médio, ele não podia arcar com essa tiragem pequena, né? Ele não ia... Não ia dar conta de arcar com isso. Então, a conversa não foi pra frente. Aí, eu acho que coisa de um mês depois que nós chegamos aqui, aí ele falou, já que eu não posso editar os arranjos de vocês, eu quero encomendar uma composição inédita. Aí, eu tinha os temas, nós fomos arranjar os meus temas, que é o que a gente fazia, né? Então, aí, arranjou... E essa aqui foi... É... A nossa obra que o Ludwig Music, que a Ludwig Music publicou lá, o Norman Ludwig. Sim. Aí, quando chegou essa partitura, Ricardo falou assim, o quê? Isso aqui eu também sei fazer. Nós vamos publicar aqui. Nós vamos ter uma editora e nós vamos publicar aqui. Aí, nunca mais mandamos nada pro Norman. Aí, criamos a nossa própria editora, né? Eu trouxe até umas ali pra mostrar pra você. E foi um... Nossa, foi uma... Esse encontro, assim, que a vida me proporcionou, sabe? Com o Bete, que... Onde eu caminhei num caminho, assim, me fez crescer tanto. O encontro com o Ricardo, que me fez crescer. Como a vida é generosa comigo, só posso agradecer, sabe? Só posso agradecer a vida e a música, mas a música com M maiúsculo. Sim. A música, porque a gente não passa de instrumento na mão dela, né? Somos meros operários a serviço dela, né? É como eu me sinto, né? Uma abelhinha operária. A serviço de uma coisa muito grande. Me puseram aqui pra fazer isso. Então, tem que fazer. Com certeza. Essa é honra, essa... Essa missão, essa vocação que você tem. É, que alguém... Essa música que você mostrou aí, que tá em inglês, é a Taste of Brazil. Em português, é Gosto de Brasil, né? É uma música sua, em parceria com o Ricardo, né? Com o Ricardo, é. Você podia falar um pouco dela? Aposto, é um baiãozinho, simplesinho. Ele gosta de modular, sai pra lá. Riquíssima a música. Gosta de modular um pouco. Então, eu fiz esse tema engraçado, que antes da gente ir pros Estados Unidos, eu tive uma licença... Essa licença-prêmio que a gente tem na Escola de Música, de três meses. Aí, não sei o que foi que me deu na cabeça, Alexandre. Eu falei, eu vou pro Rio, alugar um apartamentinho em Santa Tereza, fiquei lá, levei piano, computador, piano digital, né? Computador. Fiquei lá três meses sozinho. E saíram os temas, saíram os temas, saíram os temas. Sim, saiu. Aí que começou a surgir um lado de compositor em você. É. Você podia mencionar, então, algumas músicas que você já fez desde então? Olha, essa... Duas, assim, que foram... Essa obra que eu ganhei a menção honrosa, num concurso de composição, sem nunca ter estudado composição, foi uma coisa que realmente, em 2001, né? Foi uma coisa, assim, que me deu... Me deu uma alegria muito grande. Que obra que foi? Foi Sweet Sweet, em português, né? Sweet Sweet, em inglês, foi uma obra que me deu muita alegria. Isso, ela saiu publicada em uma revista internacional, né? É uma revista inglesa, Double Bassist, no inverno de 2002, ela, como Free Music, né? Veio Francisco Aquino, Sweet Sweet. Que bacana. Primeiro movimento, Inside. Aí, dentro da revista aqui, tá a partitura, Sweet Sweet, quer dizer, Sweet Doce, né? É. E ela tá na formação de Contrabaixo e Piano. Que bacana. Isso foi em que ano? 2002. O concurso foi em 2001. Aí, me fizeram uma entrevista por internet e tudo. Aí, até, uma coisa interessante, né? Que ela perguntou, desde quando eu escrevia? Eu falei, ah, com sete anos eu escrevi uma valsa pra minha mãe e depois escrevi outra pro meu pai. E aí, o compositor Camargo Arnieri, que era professor visitante da UFG, mamãe era amiga dele, mostrou a valsinha. Eu me lembro até agora daqueles cadernos pequenininhos assim, a valsinha. Aí, mostrou pra ele, ele só falou pra mim, continue escrevendo, só que eu nunca mais escrevi. Se eu sou de 56, eu fui ganhar uma menção honrosa em 2001. Nossa, teve a benção de Camargo Arnieri na infância. É, quem sabe, né? Que beleza. É... Outras composições, se eu puder mencionar algumas. Eu tenho uma que chama Santa Teresa, né? Esse choro eu dediquei pra Bete. É dedicado a ela. Choro bem, bem gostoso de tocar. Foi gravado também. Tem um que chama Beira Mar, né? É, essa foi uma bossa. Fiz essa bossa, pus esse nome, Beira Mar. E todas essas três em parceria com o Ricardo, porque a gente trabalha, tipo assim, geralmente os temas são meus e a feitura do arranjo. A gente quer, ah, parte A, parte B, e agora a gente faz uma ponte assim. E aí a gente cria junto como nós criamos os arranjos para a convenção da International Society. Tipo um Lennon e MacArthur, entendeu? É assim. Então a gente trabalha muito, é muito harmonioso. Harmonioso assim, tipo, é lógico, quando ele tem uma opinião e eu tenho a minha, vai vencer a melhor. Às vezes são muitas as discussões, mas sempre vencer a melhor, vencer a melhor musicalmente falando. Certo. Né? E aquela composição que foi peça de confronto e um concurso de piano? Isso. Foi essa aqui, Alexandre. Ah, sim. Essa no concurso de Ituiutaba, de 2006. Ela foi em confronto e foi uma honraria muito grande receber o convite que eu recebi lá do Conservatório de Ituiutaba. Então o título é Música Brasileira para o Iniciante. É. Aí tem várias partes, né? Isso. A parte do professor é mais difícil. Então é professor e aluno. Uhum. A do aluno... Aí tem baião, valsa, frevo, balada, canção, modinha e bossa nova. É. Que bacana. É... Bom, um outro lado importantíssimo seu, que você já tá mencionando, é o seu lado de arranjadora, né? Uhum. E que hoje você trabalha bastante nessa linha, né? É, eu gosto muito de... Agora tenho feito arranjo mesmo. É uma coisa que me dá muito prazer fazer. E na editora Assunto Grave, vocês têm uma proposta muito interessante com os arranjos que você fez de músicas do Ernesto Nazaré, em que você pega uma mesma base do piano, né? E o solista pode funcionar pra... tem pra vários instrumentos diferentes, né? Isso. A gente partiu, assim, partimos da tonalidade de Nazaré. A gente não escolheu... Porque a gente... Pra viabilizar um projeto desse, pra fazer pra cada instrumento, teria que ser uma parte de piano diferente, porque o melhor tom pra cada instrumento, ele difere. Né? E Nazaré tem peça em lá bemol, tem peça em memol, que não é o melhor tom pra... Então, a gente partiu com premissa básica que ia ser o tom original de Nazaré. E faríamos as adaptações pros instrumentos, sendo que a parte de solista é a mesma. Esse trabalho não foi feito em parceria, esse... os arranjos são meus. O Ricardo entra sempre na parte da... da adequação técnica pro instrumento, né? E são arranjos extremamente elaborados, lembra o Radamés em Ateli, né? Tem um influence... Eu lembro também muito, que eu até cito lá, o tio, né? O Laércio de Freire. O Laércio de Freire. Que foi uma pessoa, assim, que... Não sei se eu já te contei como é que eu conheci. Não. No verso daquele CD daquela coleção do Música Brasil... Sim, 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 sim. Do André Gereissati e de um outro. Aí, um dos CDs era o Moreira Lima. Acontece que tava assim, todas as teclas, Chico Buarque. Se você pegar esse CD, tá escrito, todas as teclas, Chico Buarque. Eu pus pra ouvir, fui ouvir o CD do Moreira Lima e falei, Chico não escreveu isso. Era pra piano solo. Chico não escreveu isso. Quando eu fui reparar, tava defasado. O Chico era autor da música de cima. E aí tava, se você subisse, assim, aí dava certinho Laércio de Freire. Eu me lembro que eu perguntei na época, Renato, quem é essa pessoa que escreve desse jeito? Renato Vasconcelos perguntou. Ele falou, é o tio de São Paulo. Consegui o telefone dele. Ele me mandou gravações dele. Eu fiquei apaixonada por ele. Você mandou partituras também. Partituras. Mandou a gravação dele de Odeon. Eu o vi, exaustivamente, apaixonada por aquela mão esquerda. Né? Muito difícil, muito desafiadora. Cheia de, aquela baixaria linda. Aí, eu fiquei. O arranjo de Odeon desse álbum foi o último que eu escrevi. Pra mim, era o mais difícil de escrever porque eu quis que a lembrança do que eu tinha ouvido do Laércio de Freire se diluísse. Eu fiquei um ano sem ouvir. Eu ouvi exaustivamente. Que eu apreendo muito ouvindo. Aí, eu fiquei um ano sem ouvir. Aí, é que eu sentei pra escrever o Odeon. E o Laércio de Freire tá todo lá. Não é o arranjo dele. Lógico que não é o arranjo dele. Mas ele tá lá. Nossa, o Laércio é um gênio. Ele é um gigante da música brasileira e do piano brasileiro. Inclusive, tocou com Radamese em Átile a dois pianos. Pois é. Não, eu fiquei apaixonada por ele. Pois é. Ele precisa ser mais conhecido, com certeza. Precisa sim. Precisa sim. Grande compositor. Cabo Pitanga. Uma delícia de choro. Ele escreveu um choro e dedicou pra mim e pra Beth. Nós tocamos num show no Sesc, que a gente fez no Sesc Consolação. Foi muito bem gravado, que tá no YouTube. Esse show ficou muito bem gravado, como qualquer projeto do Sesc, que é profissionalíssimo, né? Então tá lá a obra do Laércio. E outros arranjos que você fez? Tem da Chiquinha Gonzaga também, né? Isso. Esse também fiz parceria com o Ricardo, fizemos Lua Branca, Atraente, Não Insista Sapariga, Corta Jaca. E tem um arranjo também muito importante que você fez sob encomenda do grande Antônio Menezes, né? Foi. Isso foi... Como é que foi isso? Isso foi... É... Minha filha Janaína, violoncelista, ela tinha... Tinha... A gente foi a um concerto do Menezes, aí depois desse concerto, nós fomos à Taberna da Glória. E eu, por acaso, me sentei ao lado dele e uma determinada... Eu já tinha dado tudo que eu tinha escrito meu pra ele. É... Que é... Quando o Janaína morava na Suíça, ela sentia muita saudade daqui. Aí... Eu escrevi uns arranjos pra ela, de música popular. Pra ela, né? Tocar lá. Tocar. Pra matar saudades. Aí eu dei esses arranjos pro Antônio, tudo... Aí ele virou pra mim do nada e falou... É... Escreve Carolina. Aí... Ele veio aquele susto... Carolina do Chico Buarque. Isso. Ele veio aquele susto, paralisei, deve ter demorado um ano pra... Sentar pra escrever, porque é um choque, né? Se eu ouvir uma coisa dessa... É um choque. Se chama responsabilidade muito grande. Né? E aí escrevi, ele tocou e é um dos... Um dos... Das grandes emoções da minha vida. Foi pra violoncelo e piano. Foi. E teve um outro arranjo também que ele te encomendou, né? Foi. Porque ele... Ele dá masterclasses pelo mundo todo, né? E aí ele falou que seria interessante ter um arranjo pra classe dele toda tocar. E aí eu escrevi A Noite do Meu Bem e ele foi tocado num festival na Itália. Por vários violoncelos. Ele como solista e mais treze. Uhum. E tem... É um arranjo com cinco partes? Isso. Cinco partes. O violoncelo solista e mais quatro. Francisco, você mencionou algumas de suas filhas aí, né? As suas quatro filhas são artistas importantes. Você podia falar um pouco sobre elas? Pois é. Que coisa, né? Alexandre, você sabe que agora que eu tenho neto, né? Netos. Eu tenho dois. Volta muito assim, né? A infância. Como que foi a infância? Como que foi mesmo que elas começaram a... A... Como foi a relação delas com a música? Até porque elas me perguntam muita coisa que elas não lembram, né? Então, como eu, pianista. O pai também, pianista. Óbvio. Que alcançou, já senta no banco. Foi todo. Nós ensinamos todas as quatro. Piano, óbvio. O instrumento dele é o meu. Então, não interessa... Se quer imaginar se ia ser músico ou não. Porque eu acho que a música tem que fazer parte da educação. Assim como sabe ler e escrever, tem que ler e escrever música. Também, eu acho. Todo mundo. Acho que isso... A música é, assim... Fundamental na vida do ser humano. Eu acho, sabe? Os benefícios estão aí. A literatura especializada está cheia de... Esse assunto. Não vou nem falar da importância da música na educação das crianças. Então... Aí, a mais velha. Quando chegou... Sempre estudando. Estudando piano. Mas quando chegou no vestibular, fez para jornalismo. Mas fez um semestre de jornalismo. A mais velha, Josira. Ela já fez outro vestibular. Entrou para a música. Porque viu que não era o jornalismo. Era a música. Aí, foi fazer canto. Ela é cantora. Grande soprano, né? Isso. Mora hoje na Suíça. A segunda, que é a Cecília. Ela estudou piano, como todas as outras. Depois, quis estudar flauta. Foi até aluna da Bete e tudo. Mas largou a flauta. Foi estudar flamenco. Foi fazer mestrado em relações internacionais. Foi fazer mestrado em produção cultural na Espanha. Ganhou bolsas de dança flamenca na Espanha também. Morou lá muito tempo. E resolveu estudar trombone. Hoje, ela toca trombone. E canta também. Além de dar aulas e dançar flamenco. E a Janaína tem uma história mais tortuosa um pouco. Aprendeu piano, como todas as outras. Aí, depois, não queria mais piano. Ela estava na Escola Parque. Aí, começou a flauta doce. Ah, quero estudar na flauta doce. Aí, eu pus na flauta doce. Ah, não. Foi a uma aula. Não, não quero mais flauta doce. Aí, quero violão. Aí, pus na professora articular de violão. Aí, estudou um tempo violão. Falei, então, agora vai entrar para a Escola de Música. Aí, estudou violão clássico? Não, não quero. Quero sax. Aí, eu falei assim, é o seguinte. O violão tinha em casa, a flauta doce é barato. Eu não tenho dinheiro para comprar sax. Vai ficar sem. Com aquela autoridade de quem controla o orçamento. Aí, um dia, ela foi na casa do tio dela, João Salles, que foi aluno do Guerrinha. Tinha um violoncelo quebrado, encostado. O arco estava muito bom. E aí, minha sogra, Josira Salles, e eu levamos esse... Ela falou que queria estudar violoncelo. E aí, se apaixonou por esse instrumento e foi seguir a carreira de violoncelista. Já a Luísa sempre foi ao piano. E do piano não desviou. Minha filha é pianista. E depois foi estudar também na Europa, né? Foi. Ela foi fazer a graduação em Hartford, com Moura Castro. Hartford nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. E depois foi para a Lausanne, onde ela estudou lá no conservatório. Fez o mestrado em concerto e o mestrado em acompanhamento. Fez dois mestrados. Que maravilha, hein? É... E você, às vezes, toca com suas filhas? Já tocou com elas? Já. Já toquei várias vezes. Recentemente, inclusive, você participou de um evento interessante, né? Em que você fez um arranjo do bolero de Ravel para quatro pianos. Como é que foi isso? Foi. Na verdade, nesse trabalho, eu fui assistente do Ricardo. É... A gente recebeu uma encomenda da Celina Scherwinski para o Festival de Maio de Belo Horizonte. E é onde ela colocou quatro pianos no palco. Uma façanha. É, algo raríssimo. Quatro pianos de cauda inteira. Sim. Raríssimo. Então, ela fez todos os concertos de bar para um, dois, três, quatro. Fez... Sabe? A cada dia era uma programação diferente. É... Com os pianos. E encerrou... É... Essa parte do festival. Encerrou com o bolero de Ravel. Para quatro pianos e oito pianistas. Onde eu fui assistente do Ricardo. É... Que fez esse arranjo. O arranjo ficou... Tá no YouTube. É... O arranjo ficou... Modéstia à parte. Ficou muito bom. Cada piano é a quatro mãos, né? Isso. Oito pianistas. Oito pianistas. E você participou, então... Eu também participei. Ao lado da minha filha. Que bacana. É... Francisca, você poderia mencionar alguns discos dos quais você participou, por favor? Então... É... Em primeiro lugar, o meu disco com a Beth Ernest Dias, né? A Inúbia do Cabocolinho. Que foi assim... Um projeto... Um projeto... Belíssimo. Foi um prazer enorme. E uma honra. É... É... É assim que eu me sinto em relação a Beth. De ter sido parceira dela... Tantos anos. E amiga do peito. Muito é uma... É aqui... Guardada aqui. A Sete Chaves. Uma coisa muito especial. Muito. É... Muito, muito especial. Então esse trabalho é... O repertório do disco, o título é uma peça do Guerra Peixe, né? Isso, a Inúbia do Cabocolinho. E o que mais que tem no disco? Tem a sonata do Guarnieri, tem a sonatina do Radamés, tem a sonata do Ianguest. Que foi seu professor também, né? É, eu também estudei nos cursos quando ele vinha aqui pro Civebra, né? Nos cursos de verão, estudei com ele. E quais outros discos? Ah, sim. Tem o disco com o Guerra Vicente, né? Onde eu toquei a sonata de Vila Lobos, que foi uma... Pra mim, um presente. Que o... Que o Guerra me deu. Sonata pra violoncelo e piano, né? É. É um presente. E antes desse, você também participou de um disco muito especial do Quarteto de Brasília, né? Ah, de Música Popular Brasileira, né? Sim. A convite do Ricardo, que escreveu os 19 arranjos desse disco, eu participei em duas músicas, como assistente dele, em Vingança, e tocando também. Mas na parte da escrita eu participei, de Vingança, e toquei em duas músicas, a gente gravou isso lá no estúdio das Paulinas, em São Paulo. E aquele outro disco ali? Esse aqui, um projeto muito bonito, com Marcelo Sales, onde a gente gravou a obra completa pra violoncelo e piano do José Guerra Vicente, pai do Antônio Guerra Vicente, né? E foi, a gente gravou no estúdio do Guerra mesmo. Nossa, deu super bonito. É, um projeto cuidadoso do Marcelo. Lançamos aqui na Thomas. Sim. Lançamos no Rio também, na sala Mário Tavares, porque ele, o José Guerra Vicente, foi da Orquestra do Teatro, né? Então, o Marcelo quis que o lançamento fosse lá. Sim, ele era um músico português, que foi pro Rio de Janeiro, né? E aí, o Guerra foi lá pro lançamento, foi uma alegria muito grande, o Guerra é do Edmila. Então, Alexandre, falando ainda desses encontros que a vida nos proporciona, né? Uma vez, a cantora brasileira Luísa Savaia, que tá radicada em Lisboa há muitos anos, ela veio à Brasília pra fazer um recital na Embaixada de Portugal. E seria a Kili Pique que tocaria com ela. Só que ele não pôde vir e ela consultou a Asta Rose. E quem que poderia acompanhá-la nesse recital, né? Aí, a Asta Rose me indicou. Então, aí começou uma parceria profissional, muito fértil pra mim. Eu realmente, nossa, foi maravilhoso trabalhar com Luísa durante muitos anos. A gente gravou os CDs Xodó, Faceira e também muitos recitais no Palácio Foz, Palácio do Marquês de Fronteira, Palácio de Queluz, isso lá em Lisboa, né? E também fizemos um trabalho maravilhoso, onde eu mergulhei na obra do Ekel Tavares, onde eu transcrivi o Ekel tocando, acompanhando outros cantores em obras dele. E foi um trabalho que me deu muito prazer fazer, sabe? Conhecer a fundo o piano do Ekel Tavares. Então, essa parceria com Luísa Savaia foi excelente. Então, Alexandre, eu tinha um sonho, que era fazer um duo de piano e violão. E é um desafio muito grande pro pianista, pois instrumentos de regiões coincidentes, ambos são melódicos e harmônicos. A possibilidade do arranjo ficar pastoso é muito grande, né? Então, buscar a transparência, a delicadeza, esse foi um presente que eu recebi realmente esse trabalho com o Jaime, principalmente da gente ter feito a suíte de retratos, numa versão pra piano e violão. Eu toquei exatamente o que o Radamés escreveu. É um presente esse duo, realmente. E aí, Alexandre, eu já tinha uns 38 anos quando eu conheci o Moura Castro, que foi um divisor de águas na minha vida profissional. Eu já vinha de um período muito grande, mais de 15 anos, sem estudar piano. Achava que nunca mais ia tocar. Mas o ser humano é, assim, fantástico, né? O cérebro, a mão, tudo, o coração. É só a gente mergulhar fundo dentro de si mesma e atingir aquela conexão com a música, com letra maiúscula, né? Sem a qual eu não posso viver. E eu devo isso ao Moura Castro. E, Francisca, para terminar essa entrevista, eu queria que você mencionasse alguns dos seus projetos, algumas das suas metas a médio prazo, o que você pretende fazer, e te deixo livre para uma palavra final. Tá. Um projeto, assim, de médio prazo, em conjunto com a Janaína, que eu quero escrever e publicar. Um caderno de arranjos de música popular para violoncelo e piano. E agora que eu comecei a escrever para violoncelo solo também, então estou me aventurando nessa seara aí, sempre contando com a preciosa consultoria técnica dela. Você tem um arranjo do Carinhoso ali, dificílimo que você fez, né? Pois é. Podia mencionar um pouco sobre esse arranjo? Falar alguma coisa sobre ele? É, esse foi o primeiro que eu... Que eu... Ousei escrever, né? Eu tive uma ideia, assim... Ele está em som maior, né? Então faz... Si, la, sol, si... Sol, re, si, re, si, re, sol, re, si, re, si, re, si... Igual ao Pellú de 1 da suíte... Suíte número 1 do bar. É, do bar. Falei assim, eu vou preencher isso aqui, que você li, você vai pegar... Ipa, eu sei tocar isso. Mudando umas notas, né? Mas o movimento. Falei, eu vou preencher isso aqui com isso. E aí foram, vindo outras ideias. E lógico que... Tudo é a minha bagagem erudita que entra, né? Ela é... Foi a linguagem... É a linguagem... Que eu procuro dominar desde criança, né? A gente sempre só estudando, estudando e... É um desafio escrever arranjos dentro do idiomatismo do instrumento. Muito. É, pra mim é. Admiro uma pessoa... Nesse dia, eu vi na sexta de Tchaikovsky. Eu escrevia bem pra todos os instrumentos. Quanto... Nossa, quanto talento, quanto admiração que tenho por ele. E por muitos outros, né? Mas é... Dominar a escrita, assim, de cada instrumento. É um desafio muito grande. Quer mencionar os projetos? Então, dizer... O projeto... Esse quero fazer um... Quero apresentar uma proposta de um recital De... 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 Piano solo. Quero fazer um... Um piano brasileiro. Aí, quero tocar lá no Rio. É... Eu fiz um assim que eu cheguei lá na ProArte. Mas eu quero apresentar um... Um outro. Com bastante Egberto, que eu gosto. Cristóvão Bastos. É... Que é grande amigo, excelente compositor. E eu fiz um arranjo pra... Os três chorões dele. É... E eu quero... Quero apresentar. Quero apresentar todas as teclas, que é um desafio, que é dificílimo. Né? Mas quero fazer. É muito baquiana, né? Eu acho. Todas as teclas do... A parte B... A parte B é muito baquiana. Sabe? O contraponto. Muito. É... Estou estudando. Eu quero fazer ela. Quero pôr ela. Do Leste e Freitas, né? Do Leste. Do Leste. Que bacana. É isso. E escrever. Fazer um recital de piano solo. Ah, sim. O projeto com Sara. Ah, a gente quer fazer a sagração, né? Sim. Quero fazer... Queremos fazer a sagração. É... Pra quatro mãos ou dois pianos? Existe. Pras duas. Existe. As duas tem. Então a gente quer fazer. Próximo projeto é a sagração. Vocês já tocam a sagração? Não, a gente toca a petrusca. Ah, a petrusca. É... É aí vamos fazer... Outras coisas também. Maravilha, Francisca. Bom, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Desejo um enorme êxito em todos os projetos que você vem realizando. Parabéns por tudo que você já conquistou e tão importante para a música brasileira. Muito obrigado, Alexandre. E pra mim, vou repetir. Eu acho uma honra você dedicar seu precioso tempo pra me ouvir. Uma honra enorme. E eu desejo longa vida pra todos os seus projetos, maior sucesso. E que as pessoas continuem te oferecendo os seus acervos, que elas não sabem o que fazer com eles. Como que fazer geralmente coisas riquíssimas e você dar o devido valor vai cair nas mãos certas. Eu espero que você tenha um apoio institucional grande pra continuar seu trabalho. Muito obrigado, Francisca. E obrigado a todos que nos assistiram. Deixem seus comentários. Se inscrevam no canal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.